E aí, Bernardo, meu amor, já chegou! Lindeza! O professor fica apaixonado com esses meninos. Vamos aguardar só mais um minutinho para a gente começar a nossa aula de português, viu, meus anjos? Já vamos pegar aí o caderno de português. Vamos ver se eu acho a minha atividade aqui, que eu vou mostrar para vocês. Professora, olha como é que é a casa do meu caderno. Nossa, que linda! É uma das bonequinhas superpoderosas, não? Tá louco, né? Tá louco? Tá louco? Quem é essa bonequinha aí? É louco! É por causa que eu disse que eu sou minha senhora, ó. Eu disse que quando minha mãe pôde a bruxa, aí minha mãe pôde essa pra você, ó. Muito bem! É de novo! De novo, né? Amores, olha só essa atividade aqui que a gente vai fazer, ó. Ô professora, olha aqui como que eu pintei o meu! Isso mesmo, amor, muito bem! Agora guarda a sua arte para depois a gente apresentar ela, tá? Tá! Olha só, muito bem! Agora é essa atividade aqui de português, meus amores! Isso, Alves, sua mão ficou linda! Agora depois você cola lá na textura, tá? Como é que eu já escrevi? Eu vou mostrar a minha parte aqui. Isso, Bernardo, muito bem! Todo mundo já tá com a folha aí? Tá! E a Cris já pegou a folha da vaquinha? Eu já mostrei, eu sei qual que é. Álvaro também já está com ela, William. Professora, eu não escrevi o cabeçalho! Não, a gente vai começar agora. Todo mundo já pegou, agora eu vou começar a compartilhar aqui, ó. Calma. Aqui, ó. Vídeo aula de português. Turma, primeiro ano A e B, e a data de hoje, 25 de 2 de 2021. E aqui que escreve aqui o cabeçalho, ó. Escreva no caderno. Aula 13 de português, 25 de 2 de 2021. Ela tirou? Oi, amor! Aí, aula aí, três, é isso aí. A letra tá ligada. Se essa letra estiver ruim pra vocês... Enxergar, avisa que a professora muda ela, tá? B, não tô entendendo o que você falou, não. Pode falar. Não, não falei nada, não. Ah, então tá bom. Achei que você tava querendo falar. Vou desativar aqui de novo. Aula 13 de português, 25 de 2 de 2021. Aula 13 de português, 25 de 2 de 2021. Aula 13 de português. Estrada a study. Obrigado. Obrigado. Muito bem, o Bernardo. Bernardo, vira de novo. Deixa eu só ver melhor a sua escrita aqui. Abaixa um pouco. Isso. Você está escrevendo os numerais certos, não é, meu amor? Parece que sim. Muito bem, amor. Isso mesmo. Estou gostando de ver o capricho aí do seu caderno, hein? Margem, colapso de cor. Isso mesmo. Isso, Sofia. Muito bem. Olha, é isso mesmo, amor. Parabéns. Já terminei. Já terminou? Todo mundo terminou? Podemos começar? Isso, estou vendo joias. Professora, terminei. Está bom. Vamos lá, Álvaro. O professor vai esperar mais um pouquinho. Professora, já terminei. Está bom, Helena. Só mais um minutinho aqui, tá? Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Vamos lá, meus amados. Aqui está assim, olha. Número 1, complete as palavras com as letras que faltam. Em seguida, copie as palavras formadas em seu caderno. Nós vamos completar as palavras, nós vamos fazer as atividades aqui. Depois, vocês completam no caderno, tá bom, meus amados? Porque se der tempo, a gente volta aqui e a gente vai completando junto. Mas eu acho que não vai dar tempo. Então, vamos fazer essa parte aqui, completando as palavras. Depois, vamos fazer o número 2. Depois, a gente volta aqui e escreve no caderno, tá bom? Então, eu vou chamar o Álvaro para me ajudar. Álvaro, começando pelo primeiro da fila. Cadê você? Aqui. Isso. Vou deixar o microfone para vocês desligarem, assim a professora economiza o tempo. Mas, se tiver casa, que estiver fazendo barulho, eu vou ter que desligar o microfone de todo mundo. Vamos lá, meu amado. Que figura é essa aqui? Isso. Que letrinha é essa aqui, amor? V. V. Para me informar, vá. Qual que é a letrinha que falta aqui? Vá. 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 Muito bem, amor. Só o Álvaro que vai me responder, viu, meus amados? Que letrinha é essa aqui, meu bem? Essa aqui. C. Para me informar o K, qual a letrinha que eu vou colocar aqui? K. O K? Não, já está o C. Para me informar, você está aqui. Para me informar o K. Qual a letrinha que eu tenho que colocar aqui? A vogal. O V com A é vá. E o C com A é cá. Você tem o C. Qual que está faltando? O A. O A. Muito bem, meu amado. Agora lê tudo aqui para mim. Vá. K. Isso, meu anjo. Muito obrigada. Agora eu vou ver. Deixa eu ver quem está aqui. Pode desligar seu microfone. Beatriz, consegue ligar seu microfone, amada? Amorzinho, que dê você? Eu já liguei, pô. Então, vou lá, minha linda. Que imagem nós temos aqui? Bota, coloca a imagem. Bota. Muito bem. Que letrinha é essa aqui? O B. Para me informar o O. Qual que é a letrinha que eu vou colocar? O A. Desculpa. Para me informar o Bó. Qual a letrinha que eu vou colocar aqui? O O, professora. Muito bem. Que letrinha é essa aqui? Deixa eu ver. T. Para me informar o T. Qual a vogal que eu vou colocar aqui? O A. O A. Muito bem, princesa. Agora lê a palavra toda para mim. Lê a palavra toda para mim. Bota. Isso, Anjo. Muito bem. Obrigada, tá? Pode desligar esse microfone. Cauã. Cauã, agora você. Parabéns. Precisa. Vou te primeir. Cauã. Pode desligar. Muito bem. Viu como é que é muito mais fácil deixar o microfone ligado para vocês terem essa autonomia? A professora consegue também dinamizar o tempo, né? Ficar mais... Otimizar melhor o tempo. Amor, fala para mim. Que imagem é essa aqui? Tato. Isso. Que letrinha é essa aqui? B. Para me informar o D. Qual a vogal que eu vou colocar aqui? A. Muito bem. Que letrinha é essa aqui? B. Isso. Para me informar Dó. Qual a vogal que eu vou usar? E. Dó. Dó. Ó. Isso, amor. Muito bem. Agora lê tudo aqui para mim. Dado. Isso, meu anjo. Muito obrigada. Parabéns. Desliga o seu microfone. Cecília, agora é você. Cecília, essa imagem aqui está errada, tá bom? Espera aí que a professora vai corrigir aqui. Vou colocar aqui, ó. Espera só um minutinho. Quer dizer, a imagem está certa. Mas. Na hora de descer aqui para o PowerPoint. Eu vou. Espera aí só um minutinho, tá bom? Tá. Espera aqui. Lá, vou ter que escrever aqui mesmo. Vamos lá, meu amor. Que imagem é essa aqui? Agora você ficou com o mais difícil. Porque na hora... A nuva. Isso. Para mim escrever Lu. Qual que é as duas letrinhas que eu vou colocar aqui? L e U. Muito bem. L e U. Para me informar Vá. Qual as letrinhas que eu vou colocar? Z e Uá. Muito bem, meu amor. Isso mesmo. E agora lê tudo para mim. Não vai. Muito bem. Olha só aí, a atividade de vocês está correta, tá? Só da professora aqui que vem com problema aqui na hora de baixar aqui. Elas desconfiguraram. Meu amor, muito obrigada, tá? Parabéns. Nada. Agora vamos para o Christopher. Christopher, está aí? Deixa eu ver se ele está. Christopher não está. Não está. Deixa eu só abrir aqui para eu ter certeza. Ele não está. Então, vamos para o Daniel. Daniel, você, Daniel. O que é? Amor, que imagem é essa aqui? Copo. Isso. Que letrinha. Já sei. Que letrinha. O seio, ó. O peio, ó. Muito bem. Já está escrito aqui, ó. Eu já sei. Eu já sei. Asso palavras. Você já fez, né? Dá um ler a palavra toda aqui para a gente. Faço. Copo. Muito bem, amor. Parabéns. Agora... É difícil. Oi? Eu gosto de difícil. É? Você gosta de difícil? Pode deixar que daqui para frente vai ter coisas difíceis aí. Cadê o Gugu? Gustavo? Gustavo? Não veio? Não está aqui. Então, vamos para a Helena. Helena está aqui. Isso, amada. Vamos lá, meu amor. Que imagem é essa aqui? Movela. Ô, professora. O que eu estou errado? Oi? O que eu estou errado? Qual que está errado? Ah, tá. É por causa que o meu... É por causa que eu confundi o copo com a vela. Ah, tá. É. Mas na hora... Essas imagens, assim, na hora que a gente vai mandar ela, passar por um programa por outro, que ela estava no Word, quando a gente vai passar por Power Plus, dá esses problemas. Fala, que palavrinha é essa aqui? Espera aí. Só um minutinho. Helena, que palavra é essa? Que letra, desculpa. Que letra? É o... Ô, professora. Christopher, está aí? Estou, sim. Ah, então segura aí, amor, que você vai fazer a próxima, tá? Que a Helena já começou a falar aqui. Desculpa que eu não te vi, não, tá? Vamos lá, meu bem. Que letrinha é essa aqui? O V. Isso, pra formar V. Qual que é a letrinha que eu vou precisar? É. Muito bem. Tá o que tá faltando aqui. Dá. Que letra que é aqui? Que letra que é? É. Tem uma família que tá falando junto comigo. Liga o microfone. Ah, bem de dados. Bem de dados. Desliga o seu microfone. Sua casa está falando junto comigo. Dá. Uau. Qual que é? Vamos lá, meus amores. Pra formar L. Ô, Helena, qual que é a vogal que eu vou usar aqui? Uau. Muito bem. Agora lê tudo aqui pra mim. Vela. Parabéns, princesa. Muito obrigada, tá? Pode desligar aí seu microfone. Pessoal, todo mundo já completou? Depois nós vamos colocar essas imagens, vamos escrever elas no caderno, viu? Sim, professora. Eu já completei. Ó, já até escreveu a Júlia. Muito bem, Júlia. E letra ali. Eu escrevi primeiro. Letra ali é assim. Eu escrevi primeiro, professora. Muito bem. Isso mesmo. Vocês estão de parabéns. Agora vamos lá. Vamos pra próxima. Vou apagar aqui, porque senão vai aparecer lá pra mim. Professora. Oi, amado. Pode falar, meu bem. É o Isaac. Pode falar, Isaac. Olha aqui. Eu gosto de difícil. Eu queria ir no difícil. Tá bom, que você vai vir no difícil agora, tá? Muito bem. Até a pouco. Agora eu vou chamar o Christopher. O senhor já tá chegando, Isaac? Professora. Olha aqui, professora. Eu vou te falar uma coisa. Essa atividade aqui, que você tá mostrando, ela não é só esquadradinho, não. Ela também tem uma outra coisa nela. Tá. Depois a gente vai ver, desmiuçá-la aqui, tá bom? Christopher. Christopher, é para você. Christopher. Presta atenção. Oi, professora. Aí, ó. Aqui tá. Espera aí. Pode falar. É o... Como vai formar copo, professora? Espera aí, por favor. É aqui, ó. Dois horas. Christopher, presta atenção no que a professora vai te perguntar. Vamos lá. Presta atenção, tá bom? Olha só. Aqui o número dois tá assim. Indique quantas sílabas. Sílabas é pedacinhos de cada palavra possui, tá bom? Lê essa palavrinha aqui pra mim. Vamos começar por início. Que letrinha é essa aqui? Essa aqui que a professora colocou. É o bre, é o bê. E essa aqui? O a. O bê com a forma o quê? O bê com a? É. Bá. Muito bem. E agora? Que letrinha é essa aqui, ó? N. 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 Fala o bê. N. Muito bem, amor. E agora? E essa aqui? A. Muito bem. O que que formou as duas juntas aqui? Ixi. N. O que? N. N. Parabéns. Agora me fala aqui. Que letrinha é essa aqui de novo? Essa aqui é qual? O a. O N. 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 Só você, amor. Que letrinha é essa aqui? Precisa atenção, Cris. Porque na letra, amor. Eu não sei. Né, não? Vem cá, meu. Aqui, amor. Essa aqui que a professora acabou de riscar aqui, ó. N com A. N com A é o quê? Que você acabou de falar com ela. É. Que, que, que. Mas N com A. Bá. N. Ná. Ná. Esqueci. E se tem outro. Meu anjo, preste atenção aqui na professora. Vamos pegar agora a sílaba Bá com Ná. Como é que nós vamos... O que que vai virar? Bá. Ná. Outro Lá. Ná. Então, amor. Isso mesmo, Ná. Agora vamos juntar aqui a sílaba aqui, ó. Bá com Ná. Vai ficar o quê? É com Ná. Bá com Ná. Olha para a minha boca. Bá. 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 Mais Ná. Bá. O que que é que eu mais? Bá com Ná? Bá. Mais um Ná. Bá com Ná. Bá com Ná. Bá com Ná. Bá com Ná. Bá. 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 Viu, meu amor? Olha só. Primeiro a gente sabe. Não existe mais. Ninguém tava, não, professora. Ah, vou aproveitar aqui o que eu tô falando. Tem uma casa falando aqui, muito barulho. Amor, quando a gente junta, a sílaba, forma palavrinha. O Bá. Mais um Ná, fica Baná. Com mais outro Ná, fica Bananá, tá bom? Obrigada. Agora vamos para a outra criança. Vamos lá no Daniel. Agora é você, Daniel. Ah, não, peraí. Antes não terminei aqui, não. Ô, Christopher, novamente. Peraí que eu vou voltar no Christopher, porque ele não terminou aqui pra mim, não. Aqui, amor, olha só. Christopher, presta atenção aqui, olha. A professora vai fazer mais outra pergunta. Quantas sílabas tem essa palavra, olha. Quantas sílabas tem essa palavrinha aqui, olha. Sílaba é essa junção aqui de duas letrinhas. Só que tem sílaba que tem três letrinhas, tá bom? Quantas sílabas eu tenho aqui? Eu tenho a ordem falbética, não, não. Olha só, amor, a professora vai ensinar aqui. Presta atenção, todo mundo. Como que eu vou saber quantas sílabas tem a palavra? Olha pra mim, Christopher. Todo mundo, olha pra mim. Christopher, como que eu vou saber quantas sílabas tem a palavra? Olha só. Eu faço assim, olha. Pra cada palavrinha eu coloco um dedinho na boca, olha. Ba-na-na. Aí eu vou saber que eu tenho três sílabas essa palavra. Vamos por um exemplo aqui que eu vou falar dado. Olha só. Vamos supor que era dado. Aí eu vou falar da-do. Aí eu vou saber que é duas sílabas. Então, banana é ba-na-na. Então, eu vou contando cada sílaba e vou colocando o dedinho na boca. O dedinho já vai me informar ali quantas sílabas. Então, ba-na-na. Agora, em três sílabas. Isso, amor. Muito bem, meu anjo. Muito bem. Obrigada, tá? Agora vai ser o... Depois do Daniel. Agora é o Daniel. Daniel já foi? Já foi, né? Não, não fui, não. Não foi, não? Então, vamos lá. Agora é você, então. Vamos lá, Daniel. Peraí que eu vou diminuir aqui. Lê pra mim essa sílaba aqui. Você já consegue ler a sílaba. Então, eu não vou diminuir, esmiuçar a palavra, não. Que sílaba é essa? Ba. Quer dizer bo? Bo. E essa aqui? Ne. E essa aqui? Ca. Quantas sílabas tem essa palavra? Três. Parabéns, amada. Arrasou. Olha aqui, professora. Também é pra escrever aqui? No caderno? Não, vem aqui, ó. Isso, é pra escrever e ao lado. Tem um quadro. Isso. Isso mesmo, é pra escrever ao lado. Para escrever as três é aqui? E para escrever essas palavras aqui? Ou é aqui? Não, lá tá assim, amor. Tá assim, olha. Indique quantas sílabas e pedacinho de palavras... É, quantas sílabas, pedacinho, cada palavra abaixo possui. Você vai ler e vai colocar aqui ao lado só, tá? Tá. Então, vamos lá, meus amores. Agora é a hora do... Espera aí. Agora é a hora do Ícaro. Ícaro, pode falar, amor. Cadê você? O Ícaro está aí? Ícaro? Eu acho que ele não está. Ícaro, Rafael. Se tiver, pode ligar o microfone aí, que eu deixei o microfone desligado. Isso. Não está, né? Isaac, agora é você, Isaac. Pode ligar seu microfone. Vamos lá, meu anjo. Se não conseguir ler a sílaba, nós vamos diminuir em letras, tá bom? Que sílaba é essa aqui? Amor, que sílaba é essa? E e A. M com A. M com A. Má. Parabéns, anjo. E agora, que sílaba é essa aqui, ó? Macaco. Oi? Macaco. Você já soletrou todo isso aí sozinho, Isaac? Ué, porque má parece com macaco. Porque má-ca-co. Ah. Você adivinhou? Uhum. Ah, tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma outra palavrinha aqui pra você. Mas, antes, vamos fazer aqui. Quantas sílabas tem essa palavra aqui? Macaco. Lembra lá? Lembra lá que a professora acabou de ensinar da boquinha. Leis. Leis. Ô, Isaac, vamos comigo, Isaac. Olha. Má. 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 Cá. Macaco. Có. Má. Cá. Có. Isso. Muito bem, meu amor. Eu vou fazer mais uma palavra aqui, só pra mim ter certeza de que nível você está. Tá bom, meu anjo? Vamos lá. Lê pra mim aqui que sílaba é essa aqui. P. Mi. Oi? P com I. Mi. P com I. É qual? Mi. P com I. Pi. 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 Ele adivinha, gente. É demais. Eu não adivinha, não. Eu estava descobrindo. eu sei, eu já identifiquei você tá? Muito obrigada Isaac, vou chamar uma outra criança aqui, é importante porque eu preciso saber como é que tá cada criança eu já vi consegui pegar a sua, viu Isaac? Muito obrigada meu amor eu tenho que saber que nível tá cada criança porque eu vou desenvolver atividades abordando todas ao mesmo tempo, obrigada meu anjo, então vamos lá agora deixa eu ver qual que vem aqui, Isabelle Isabelle está aí? Isabelle criança gente essas crianças são maravilhosas João, cadê o João? João tá aqui tá aqui João, então liga aí seu microfone já tá ligado é ixi, o professor ficou doido aqui agora João, fala pra mim amor que sílaba é essa aqui? ah tá então aqui ó qual que ela tá? P com I? P oi? qual palavra que é, professora? que a gente não tá vendo? isso, peraí aqui ó P com I que sílaba é essa? isso, fala alto pi isso amor e agora essa outra sílaba aqui eu não vou falar nem sua mãe só você essa outra aqui ó que a professora circulou aqui mas tô tampada muito bem e agora? professora, é pra colorir? não, não é pra colorir não tá? é só porque eu tô fazendo aqui pra ficar melhor a visualização da criança colorir depois as imagens João, fala aqui pra mim meu anjo e essa sílaba aqui é igual? vai lá muito bem agora lê a palavra toda pra mim oi? pi muito bem pi pipoca pipoca, muito bem quantas sílabas eu tenho nessa palavra? vamos lá na palquinha que a professora ensina a gente parabéns meu anjo tem uma casa parando junto com a mulher não sou eu, mãe do João peraí, tem um minutinho não, peraí que tem uma água tem uma água é a sua casa, João? não, é outro lugar é o William isso, consegui pode falar isso, pode falar a hora de separar a sílaba, Gislene ele tinha aprendido que eu ensinei ele bater na palminha pode continuar? ele acha mais fácil assim pode ser também a palminha, pessoal pode ser a palminha, a boquinha o método aí todos os dois dão o mesmo resultado pode continuar com ele e agora eu vou usar os dois também pra ele não ficar perdido é, então tá obrigada de nada meus amores, então vamos completar aqui pipoca três sílabas macaco três sílabas banana três sílabas boneca todas as palavras aqui contém três sílabas agora se vocês terminaram aqui você quem ainda não fez eu vou apagar aqui só pra só pra não aparecer aqui quem ainda não escreveu essas palavras aqui vamos escrevê-las no caderno tá bom? tem crianças que ainda não escreveram a palavra as palavrinhas da atividade 1 todo mundo escreveu no caderno? escreveu, Cecília? as palavras da atividade 1 no caderno e quem não fez quem não fez quem não falou oi amor e quem não falou quem não falou na próxima na próxima aula eu vou escreveu olha olha só eu vou marcar aqui eu parei no João então de novo na próxima aula se tiver atividade pra chamar teria de matemática mas matemática o professor vai ter que gravar nas próximas aulas eu começo de amanhã eu já começo do João pra baixo ou seja eu vou chamar o Jonathan da próxima até chegar em você tá? Rebeca tá bem lá embaixo porque eu tô chamando pela ordem do alfabeto a ordem dos nomes tá? depois nós vamos depois se não se não der pra chamar hoje em outra aula a gente eu vou chamar amanhã aí eu não começo do Alvaro eu vou começar do João obrigada tá Rebeca por perguntar meus amores isso quem já fez completou tudo aqui no caderno Bernardo você completou ali quantas sílabas tem cada palavra então tá bom agora pode escrever as palavras todas no caderno da atividade 1 mas vamos aproveitar e escrever também as palavras da atividade 2 tá bom? olha só olha o que que nós vamos escrever aqui olha aqui olha depois dessa atividade aqui que é a 2 nós vamos já escrever as palavras da atividade 1 e da atividade 2 eu vou começar aqui pra quem não escreveu a palavra da atividade 2 vai escrever agora no caderno tá bom? quem já escreveu só vai fazer da atividade 3 que a professora aumentou aqui tá? a letra vai ficar feia mas a professora quer que a letra de vocês fique bonita aqui tá feio porque a professora está escrevendo com o mouse vamos fazer assim ó vaca isso é no caderno tá? tô fazendo aqui porque é o espaço que eu tenho aqui vela 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 opa meu Deus é muito difícil escrever com esse mouse vamos lá vela vamos lá vamos lá professor pode falar meu amor hoje é aniversário da minha prima Laura é? dá um feliz aniversário pra ela tá amor? dá um abraço e um beijo a Laura é filha da Láucia a Laura é filha de quem? a Laura é filha da Láucia ah então dá um abraço nela e fala com ela ó que a sua professora tá desejando feliz aniversário pra ela tá bom? vamos lá bó tá tá sim amor aqui em cima não é macaco é pipoca tá tá ao contrário aí na pipoca é aqui amor mas eu tô fazendo aqui na aqui como se vocês estivessem escrevendo no caderno tá bom? não e em cima aqui? é aqui é pipoca não não tá aparecendo aí pra vocês na pipoca não? pra mim tá aparecendo a pipoca no lugar que tá a pipoca no 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 seu quadro aí ah então tá bom então às vezes eu só eu sei do que agora aqui ó embaixo sim oi pode falar sabia que domingo que é aniversário do meu avô a minha prima ela já vai fazer quatro meses no aniversário do meu avô é mesmo? uhum isso mesmo a minha tia ficou grávida no último aniversário do meu avô depois do último aniversário né? porque uma gravidez ela gira em torno de nove meses então é depois do último aniversário se fosse no dia do aniversário aí teria nascido antes da dó olha só dado copo mas que bonitinho Helena você já já vê fazer essa data essa estimativa aí ó isso é muito bom na matemática copo aí depois que eu escrevi essas palavrinhas todas eu vou escrever essas aqui da atividade 2 tá bom? que não tá pedindo aí na folha mas a professora tá pedindo agora aí vai escrever assim ó banana deu pra todo mundo entender o que a professora quer? professor sim amor depois dessa aula vai acabar vai ter outra aula de história depois vai ter uma aula gravada de matemática porque a professora vai preparar pra reunião aqui ó aqui ficou separado aqui mas não é não espera aí que a professora agora vai dar espera aí que a professora tá escrevendo aqui banana meus amores olha só a aula vai acabar comigo aqui no meio igual a gente sempre faz esse zoom é desse jeito aqui ó olha o meio espera aí só um minutinho tá não professora sim é pra escrever todas as palavras no caderno? isso pra escrever todas as palavras no caderno na atividade aí você tá pedindo pras palavras palavras do número 1 mas é pra fazer a do número 2 também muito bem Júlia parabéns isso mesmo olha lá igual a Júlia fez ali ó todas as palavras parabéns quem mais tá me chamando? que vai cair agora professora professora sabia que eu sei quanto que é 100 mais 100 é mesmo quanto que é 100 mais 100 quem mais é 100 que vai